Teremos o nosso momento DM, convido ao palco o CEO da DM, senhor Denis Correia, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. Galassi, mais uma vez você me enganou, está aqui, né? Obrigado. Quem você vai botar, Galassi? Levanta a mão. Quem que indica o Galassi para ministro do Comércio e Indústria? Aê, né, Galassi? Gente, obrigado mais uma vez pelo convite da gente estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho de o que e como a DM trabalha no mercado. Até então conhecida como DM Card, recentemente nós tivemos um ajuste na nossa marca em função dos nossos produtos. Eu vou passar um vídeo rapidamente, porque o Galassi adora esses vídeos, e depois eu falo com vocês sobre como a DM trabalha. Desde quando eu vim por gente, que eu tive que vir virar. Estar no emprego, cozinhar emprego, cozinhar para filho, coisa que eu não sabia na minha vida, cozinhar. Pô, minha pequenininha já brincava de fazer comida, quer dizer, que eu falei, não, alguma coisa tem. Eu não gostava de outra coisa, como eu não gosto de fazer. O meu negócio é comida. Cozinhava para sete, pequenininha. Na roça, num barraco de sapé. Foi um monte de lenha. Eu me chamo Maria Aparecida de Jesus. Tenho 67 anos. Eu sou aposentada. E sou cozinheira também. Fui babá. Eu fui um monte de coisa mesmo. Então eu peguei e, nossa, foi tão fácil. Eu cheguei e falei, sentei para vir fazer meu cartão. Aquela vontade de comprar as coisas. E eu falei, eu fico aqui no meu dinheirinho, não dá, não dá? Aí eu fui lá, fiz o cartão. Eu fiz a provada no mesmo dia. Já fiz compra. Já trouxe para casa. Eu saía dando risada com as coisas. Falei, nossa, eu estou comprando, gente. O cartão da DEMI mudou, minha vida mudou mesmo, filho. Eu falei para ela que eu não abandono mais ali. Não tem coisa melhor que eu comprar, gente. Eu entrar no supercabo. Trazer o que eu quero. É, minha vida é de força e fé e eu sigo em frente. Bom, eu acho que fica fácil falar o que a gente faz, né? A gente concede... Obrigado. A gente é uma empresa que concede crédito para pessoas que têm a necessidade com a dona Maria. Pessoas que... E crédito, para quem não sabe se você voltar lá atrás, quer dizer confiança. A gente confia muito nessas pessoas e dentro da loja de vocês, eu garanto para vocês que tem muitas e muitas Donas Marias. Eu falo com vários amigos meus, parceiros, a gente está há 20 anos no mercado, amigos meus que têm supermercados, que não têm o seu cartão ainda. E eu falo... Engraçado que se você voltar 25 anos atrás, todos vocês faziam o famoso cheque predatado. Lembra disso? Vocês davam o cheque predatado, né? E eu acho que vocês ainda podem insistir na concessão de crédito. Ou procurando uma empresa com ADM, ou procurando um parceiro relevante, ou mesmo você fazendo aquilo que você fazia no passado através da tecnologia. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês. O vídeo fala por si só. Estamos ali com um café gostoso. O Galácio falou que eu posso começar a cobrar o café, que está bom o café, né, Galácio? Nós estamos ali, se quiser falar com a gente, estamos com a nossa equipe toda aí, tá bom? Obrigado.